Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde, paz com muito apreço e grande alegria Por estarmos aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria Celebrando hoje, domingo, o dia do Senhor, o último desse ano de 2018 Fecundando o caminho desse tempo do Natal que estamos vivendo E essa fecundidade se torna maior porque hoje é dia da Sagrada Família de Jesus, Maria e José Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens Prepara-nos para esta festa um precioso trecho das homenias de São João Crisóstomo Quando lembra Jesus foi ao Egito para fazer cessar o pranto da antiga tristeza Levando alegria em vez das pragas e a luz da salvação Em lugar da noite e das trevas A água do rio tinha sido contaminada pela matança dos inocentes Foi, pois, ao Egito aquele que outrora tornara a água vermelha E pelo poder do Espírito deu-lhe a força de gerar a salvação Limpando-a de todas as suas impurezas Os egípcios foram atormentados e tomados de furor Renegaram a Deus Mas Jesus entrou no Egito e enchendo do conhecimento de Deus as almas religiosas Fez com que as águas produzissem mártires mais copiosamente que uma merce de trigo Que direi eu? Pergunta São João Crisóstomo Veja um carpinteiro e um presérvio Um menino e os panos de um berço O filho de uma virgem destituído das coisas mais necessárias Tudo na mais completa pobreza e indizência Viste a riqueza de uma tal indigência? Viste como ele, sendo rico, tornou-se pobre por nossa causa? Como não teve leito nem colchão e foi posto num presépio grosseiro? Ó que imensa riqueza está por detrás dessa aparente pobreza Jaz um presépio e domina o mundo inteiro Está envolto em faixas e nos livra dos laços do pecado Ainda não articula uma palavra e já ensina aos magos e os leva à conversão Que mais diremos? Eis uma criança envolta em faixas e deitado num presépio Mas assistida por Maria, que é virgem e mãe E também por José, que é chamado pai Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando ele completou doze anos, subiram para a festa como de costume Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura Três dias depois, o encontraram no templo Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura Jesus respondeu Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que Jesus lhes dissera Jesus desceu então com seus pais para Nazaré E era-lhes obediente Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e diante dos homens Amado e amada de Deus A família de Nazaré é um modelo de nossa família Um modelo que nos põe sempre no esforço grande Desmedido humanamente Mais possível com a força da graça de Deus Para caminharmos nesta meta de sermos como a família de Nazaré É um desafio enorme Porque estamos num mundo da contradição e dos contratempos Dos descompassos E sobretudo de negociação inadmissível dos valores do Evangelho Por isso somos chamados a aprender este caminho É um exercício Um exercício para aprendermos porque não sabemos Somos sempre aprendizes de sermos a família cristã A luz e a exemplo da família de Nazaré Os pais, por isso, como todos os anos Iam a Jerusalém, José e Maria Para a festa da Páscoa Então, quando o menino completou 12 anos Fizeram o mesmo percurso como de costume Para as celebrações da Páscoa E depois começaram a viagem de volta E o menino ficou em Jerusalém Sem que os pais o notassem Porque viviam juntos numa grande caravana Como uma grande família Pensando que ele estivesse na caravana Caminharam o dia inteiro E depois começaram a procurá-lo Entre os presentes e conhecidos Entre os parentes e conhecidos Não o encontrando Voltaram a Jerusalém para procurá-lo Exercitando no coração Uma indicação fundamental Para a família e a família cristã Viver à procura deste Senhor E lá estava ele Sentado no meio dos mestres Escutando e fazendo perguntas Todos o ouviam E ficavam admirados com sua inteligência E os pais com ele se encontraram A mãe disse Depois de viver a admiração Por encontrar-o ali Meu filho, por que agisse assim conosco? Para receber no coração Aquilo que ela guardava De modo profundo Teu pai e eu te procurávamos Angustiados E Jesus diz Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar Na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam As palavras que lhes disseram Mas Jesus desceu com eles Para Nazaré Era-lhes obediente E a mãe conservava tudo no coração Este é o nosso modelo de família A Sagrada Família de Nazaré Expressa-se muito bem Em uma das suas alocuções São Paulo VI, o Papa Quando diz Nazaré é a escola onde se começa a compreender A vida de Jesus A escola do Evangelho Aqui se aprende a olhar E escutar A meditar e penetrar O significado Tão profundo E tão misterioso Dessa manifestação Tão simples Tão humilde Tão bela Do Filho de Deus Talvez se aprenda Até insensivelmente A imitá-lo Aqui se aprende o método Que nos permitirá compreender Quem é o Cristo Aqui se descobre A necessidade de observar O quadro de sua permanência Entre nós Lugares, tempos, costumes, linguagem Práticas religiosas E tudo o que de Jesus Se serviu Para revelar seu mundo Que a nossa família Seja uma escola do amor Da fé E da dignidade Supliquemos a Deus Esta graça Porque todos precisamos Desta escola Senhora da piedade Mãe virgem do Cristo Deus Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado A vossa assistência E reclamado O vosso socorro Tenha sido por vós Tenha sido por vós Desamparado Animado Com igual confiança Vós recorro Ó Virgem das Virgens E gemendo Sob o peso Dos meus pecados Me prostro A vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira Também és fulgor Amado irmão Amada irmã Com alegria Do Santuário Basílica Da Padroeira Do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa De clemência E bondade Nos acompanhe E nos abençoa Do alto da serra Magnífica Arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho Missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça Conosco Para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor